Fernando Sardinha, empresário, treinador de musculação, árbitro de fisiculturismo, talvez o fisiculturista mais longevo da história do Brasil, com o maior número de títulos, ofereceu ajuda abertamente para o Ramon de novo. E de quebra, ele resolveu esculhambar os comentaristas de internet. Estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais. E dessa vez, vamos dar uma olhada aqui nas opiniões, no mínimo, fortes do Sardinha. Ele está sem dó nem piedade, ele está mandando o que vem na cabeça, fez o react dele sobre a competição do Ramon, mas sobrou para todo mundo. Será que sobrou até para o especialista de sofá? Vamos dar uma olhada aqui, então vai, Sardinha. Preciso tomar cuidado com o que eu vou falar, para não entrar como pedulante, mas eu já me ofereci um milhão de vezes para ajudar. Eu tenho um quê para tentar ajudar todo mundo, todos os meus amigos, eu mando mensagem para todo mundo. O cara perdeu, eu mando mensagem para ele, dizendo para ele que eu também já perdi muitas vezes na vida, que eu já ganhei, que eu já recuperei, que eu perdi. Depois daquele mesmo campeonato, eu fui campeão e tudo mais. Então, eu sempre estou dando uma atenção para todo mundo. Mas eu já me ofereci um milhão de vezes para ajudar, não só o Ramon, como outros atletas que estão continuamente fazendo o mesmo erro em poses, que está prejudicando demais, demais as classificações. Falei, 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 tem o nosso vídeo e tudo mais. Ele está colocando o negócio das poses, que realmente não tem muito o que discutir. O Ramon falhou nas poses e é inconstante, é um fato. Eu estava observando aí na competição novamente, quando ele retornou nas finais, ele estava posando parecido com o 23. Ou seja, ele se lembrou como é que faz. Na verdade, ele deve ter sido orientado ali, ou deve ter se dado conta, não sei, que a pose de 23 tinha sido melhor e começou a fazer ela. Existem vários takes que eu poderia pegar aqui, dele posando muito parecido com o 23, agora nas finais de 24. Só que não adianta mais. Não adianta, é nas prévias, cara. Ou tem que fazer tudo nas prévias. As finais, é um negócio ali, só se estiver na disputa muito acirrada ali pelo título. Você está em quarto, meu amigo, agora já era. Aí o barco já foi e tal. Então o Sardinha disse que já se ofereceu diversas vezes para ajudar o Ramon na parte de poses. E diversas pessoas já fizeram isso. Mas até aqui está tudo bem, né? Ele vai começar ainda. Vai, Sardinha. O que acontece? Sempre tem um canal de corte que vai lá e dá atenção e fala que uma pessoa que analisa vídeo ou outra pessoa que analisa vídeo que deve ensinar o Ramon a posar, cara. Eu acho que eles estão falando do Sr. Carlos, hein? Os amigos da Old School, eles escutam um negócio desse e falam, não, é o poste mijando no cachorro, né? Eu não quero desprestigiar ninguém, tá bom, gente? Mas é mais pura verdade. Nós estamos falando de ajudar um atleta profissional que é do maior campeonato do mundo. Para que ele vai contratar o Aceto? Porque é o técnico campeão que já foi atleta, que já foi um milhão de coisas junto. Então ele vai lá e ajuda. O fato dele ter sido atleta, na verdade, é pouco impactante. O que importa é o currículo dele enquanto coach. Que é isso que ele esfregou lá no Renato, lembram disso? Eu não estou falando, ah, eu fui atleta. Óbvio, ele ter sido atleta certamente ajudou nisso. E eu acredito que é isso que o Sardinha está querendo dizer, né? Que isso dá bagagem para o cara. Dá mesmo. Isso é verdade. Mas o Ramon contratou o cara pelos resultados dele como coach. Não como atleta, né? Vai. E não é o Aceto, é todo mundo. Você pega lá o Siban e foi pegar quem? Ele pegou o Ian. O Ian, que é o cunhado dele, é campeão. Ganhava todo mundo. Ganhou de um monte brasileiro. Ganhou de um monte vários campeonatos show. É, mas teoricamente não é o Siban que escolheu o Yain Valère. Foi o Yain que convenceu o Siban, né? Foi aquele negócio do cara que descobre o menino com prodígio. Fala, não, você tem potencial, vamos lá, eu te ajudo. Na verdade, aí foi invertido, né? O Yain que escolheu o Siban e não o contrário. Mas acabou dando super certo, né? Porque, tipo, o Yain tinha experiência suficiente para usar o cupom Jason, né? Que é o melhor da Maromba Disparado. Quem manja usa ele mesmo, né? No Oficial Farma, lá para os manipulados. O melhor custo-benefício do Brasil. A Growth Suplementos, com suplementos de melhor custo-benefício do Brasil. A Alphacore, que também entrega as roupas com o melhor custo-benefício do Brasil. E a loja Maromba, para os produtos importados, que eu garanto a procedência. O cupom Jason te dá desconto em todas as lojas. Aproveitem, os links estão na descrição. Vai, Sardinha. Foi lá e ganhou. O Wurst, o técnico dele, o... Agora eu fugi da cabeça. Enfim. Stefan. Ele me julgou no campeonato do Mr. Universe. O que eu estou falando para vocês? Estou falando para vocês, gente. Vocês estão doidos? Vocês estão se enlouqueceram? Para ajudar um atleta desse nível, tem que ser um especialista em pose. Vai lá procurar o Maurício Bueno. Fala para o Maurício Bueno. Maurício, explica para mim. Por que eu tenho que fazer essa pose? Pega um cara que só vive disso, só faz isso da vida. E pega um árbitro. Eu discordo sobre precisar de ter curso para saber o que está falando. Mas eu concordo com o que o Sardinha falou aqui no sentido de procure um árbitro para poder martelar a sua pose, mas não pode ser qualquer árbitro. Tem que ser os caras do Olimpia. E aí não tem como você pegar eles para o dia a dia. Os únicos árbitros que eu faria se eu fosse o Ramon seria Tyler Emanuel e Steve Weinberger. De preferência, só o Steve Weinberger mesmo. Então eu pegaria dicas de pose só com esse cara, velho. Se fosse eu, tá? Na minha opinião, essa é a solução para as poses do Ramon. Vai lá na academia do Steve Weinberger, chama ele de canto, faz a rotina de poses completa e fala, Steve, qual que é a melhor pose, a melhor maneira de executar cada uma das poses? Você filma isso para poder depois lembrar mínimo dos detalhes sobre o que ele orientar e você vai fazer exatamente o que o Steve Weinberger e o hábito central do Mr. Olimpia disse. E pronto, acabou. Entendeu? Acho que talvez nem precisasse doar especialista em poses para isso. Se você pega só a opinião do hábito, talvez seja o suficiente. Mas se você não está conseguindo executar o que o hábito pediu, aí sim, pega um cara ali para ajudar em poses. E aí o ideal seria um cara que só faz isso mesmo, igual o Sardinha disse. independente de currículo, ao meu ver. O negócio é o profissional que faz isso, é o profissional da área, ele ganha a vida fazendo isso. Isso aí, isso sim é relevante. Para você saber que alguém é bom, você olha lá, aquela pessoa ali ganha a vida fazendo isso e ela tem uma vida muito boa, está ganhando muito bem por fazer isso, é sinal que essa pessoa é muito boa. O currículo pouco importa, o curso, não sei o que mais. Isso aí não interessa. Interessa é resultado. Tranquilo? Pelo menos na minha opinião, tá? Então assim, o diagnóstico do Sardinha aqui é interessante, vai. Vamos lá, vai Sardinha. Não é sair falando, isso aqui é definição, é falando sobre condição, não existe condição para começar. A gente fala condição, todo mundo está falando, você entra na onda, mas não é condição. Condição, condição do quê? Condição de definição, condição de volume, condição de proporção? Não, é definição. É só definição, você cura. Enfim, um monte de termo errado e tudo mais. Muito condicionado, muito condicionado, muito condicionado, seu condicionamento... Ih, rapaz, será que essa é pra mim? Porque eu venho definindo condição há algum tempo, desde que disseram que eu não sabia o que era isso, né? E a condição do quê? Bom, é condição do físico, condicionamento físico, relativo a aspecto, né? E aí, nesse caso, eu discordo do Sardinha, não é secura, é condicionamento tal qual dizem os árbitros do Mr. Olímpia, que é em quem eu me baseio. E foi mal, né? Eu me baseio totalmente em descrições dadas por árbitros do Mr. Olímpia. Então, eu vejo pessoas como Steve Weinberg, Tyler Manion, Tamer Alguinde. É os três principais que eu costumo ver descrevendo aí sobre regras, a descrição dos critérios. Então, foi mal. Eu vou me basear nesses caras, porque, afinal de contas, eles que decidem quem vai ganhar, cara, principalmente em Olímpia. Então, acho que todo mundo tem todo o direito de discordar plenamente, fisiculturismo é subjetivo, mas eu vou me basear em quem decide o resultado máximo. É isso. Vai, Sardinha. Aí os caras falam, vamos lá, vai ter aula. Então, o cara falou pra você que você tem que pousar assim, assim, assado. Bom, enfim. Vou te falar que dá uma agonia, viu, cara? Dá uma agonia. Mas vai continuar, né? Vai continuar fazendo cagada, vai continuar tendo uma linha do esforço e tudo mais. Na verdade, a gente não sabe quem o Ramon segue, né? Quem é que ele escuta pra executar as poses dele? Isso é uma pergunta meio sem resposta. Ele disse que ia seguir uma linha de raciocínio dessa vez contundente, né? Parar de ouvir várias pessoas, ouvir apenas uma. E a gente não sabe quem é, no final das contas, né? Tipo, o Sardinha tá elencando aí sobre os comentaristas, o que o público fala. É verdade. O público diz uma coisa, outros comentaristas dizem outra coisa. Os old school, que o Sardinha faz parte, dizem mais uma coisa. Então, assim, eu falei a minha opinião. Se eu pegava dica só com o Steve Weinberg, aí acabou. Aí o Sardinha já deu uma opinião um pouco diferente. E o Ramon, o que ele faz, velho? Só ele sabe, porque ele não disse. Ele não falou o que é que ele segue. Só pra explicar, quem é árbitro sabe disso muito facilmente. Por quê? Porque isso a gente aprende no curso de árbitro. Você não aprende vendo televisão. Você não aprende assistindo o YouTube. tá bom? Mas dá pra aprender muita coisa no YouTube vendo os árbitros do Olimpia descrevendo as situações. Tem isso aí. Inclusive, esse curso de árbitro que o Sardinha fez é o mesmo que eu li a postilha inteira. Eu não fui aprovado porque eu não fiz prova. Eu li sozinho. mas eu sei exatamente a que ele se refere. Vai. Então, eles trocaram do lado dois motivos. O primeiro motivo é porque um dos árbitros estava em dúvida entre o Siban e o Mike. O cara deve ter alguma, sei lá, tem catarata, ele tem um astigmatismo, ele tem miopia. Você tem termos de comparação? Você. Você. Você não é árbitro nem nada. Tá bom. Então vamos lá. Olha isso aqui e olha isso aqui. Você acha que tem termos de comparação? Eu não pediria nem no mesmo confronto. Eu deixaria é que tudo tem que ter emoção e tudo mais. Você tem algum propósito? Olha o volume de panturrilha. Pronto. Olha o volume de perna. Pronto. Olha o volume geral do cara com a mesma cintura. Igualzinho assim. Não tem termos de comparação. Então esse árbitro que deu o primeiro lugar para o Mike ele deve estar com algum problema mental, não sei. Ou está com alguma coisa enrustida ali que a gente não sabe o que é. Na verdade não foi um árbitro só. Foram três. Porque se uma nota está no scorecard é porque no mínimo três árbitros colocaram o Mike como campeão. Não é dúvida. É colocou o Mike como campeão. Três caras diferentes. E aqui o Sardinha está questionando a capacidade de árbitros do Olímpia. E tipo assim, eu acho até que justo porque é o que eu falei. Fisiculturismo é subjetivo, cara. Para o Sardinha é muito nítido a vitória de Chris Bamser. Para mim também. Vocês viram aqui os meus vídeos avaliando. E eu falei que o Chris Bamser para mim ganhou. Existe discussão para ele ter perdido talvez uma pose. Ao meu ver, pelo menos. Existiria discussão para ele ter perdido uma. O Sardinha diz que ele passou o carro em todas. Que ele não perdeu nenhuma. E eu acho que está legal. Está justo. Dá para a gente justificar isso tranquilamente. Agora, ele estava defendendo, por exemplo, que você precisa ser árbitro para poder opinar com embasamento e tal. Só que ao mesmo tempo ele está menosprezando árbitros do Olimpia. Então, poxa, e não é um. São três. Uma pena é que a gente não sabe quais são. Se a gente soubesse quais são, seria melhor. O negócio é, eu não tenho problema nenhum com essas afirmativas aqui do Sardinha. O meu problema é com esse negócio de ele achar que tem que ser árbitro para ter uma opinião embasada, mas ao mesmo tempo os árbitros do Olimpia que tem opinião diferente dele, ele não gostou. E é natural que não, porque ele é apto também, saca? Eu acho que o Sardinha é um cara que entende muito o que ele fez. Quando ele julgou que ele avaliou a competição em si, eu gostei bastante. Achei que ele avaliou de maneiras muito interessantes. A maior parte é que eu concordo com ele e tal. Eu só não gosto dessa inconsistência quando se trata de pessoas que discordam dele, né, velho? Eu acho isso aí problemático. Mas é um cara da hora. Todo mundo que conhece o meu Sardinha fala que ele tem aquele papel reconfortante mesmo, que é o que ele falou no início, né? Quando alguém pede e tal, mensagem, manda áudio, não sei o quê. Então, assim, é um cara muito querido dentro do nosso meio, ainda que eu nunca tenha conversado com ele, tá? Mas eu não tenho problema nenhum com ele pra falar a verdade. E é isso aí, cara. O que vocês acham? Vocês acham que o Sardinha mandou a real aí, velho? Os comentaristas estão por fora, etc. Ele tem que escutar. É um especialista de pose com um hábito e tal. O Sardinha mandou. Ou vocês acham também que pode ser dentro da linha do que eu pensei, né? O que eu falei, é mais difícil de fazer. Mas vamos ver, né? Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais.